Olá, o Gazeta Notícias de hoje, 1º de dezembro de 2022, está no ar. Fotógrafa inaugura a exposição no Saguão da Prefeitura. Amanhã tem Feira das Agroindústrias no centro de Sobradinho. Estrela Velha escolhe nova corte de soberanas nesta sexta-feira. Caminhada na natureza ocorre neste sábado. Concepro elege nova diretoria. Sexta-feira é de muito calor e possibilidade de pancadas de chuva no centro-serra. A partir de agora, as principais informações da região, no Gazeta Notícias de hoje. Acompanhe agora, Gazeta Notícias. As principais informações do dia da região centro-serra, nas plataformas digitais da Gazeta Sobradinho. Nesta quinta-feira, foi aberta ao público, no Saguão da Prefeitura Municipal de Sobradinho, a exposição fotográfica Reticências, da fotógrafa sobradinhense Iara Crisna Puntel da Silva, de 22 anos. A exposição conta com dezenas de imagens focadas na temática natureza e detalhes do cotidiano humano. As fotos de Iara vêm se destacando em grandes veículos de comunicação da região e país. A exposição faz parte da programação do Natal das Estrelas 2022. A escolha da nova Corte de Soberanas de Estrela Velha será nesta sexta, dia 2 de dezembro, no Ginásio Almeri de Moraes Billig, junto ao Parque Municipal de Eventos Oscar Leite de Moraes. Após o desfile de escolha no palco, o musical São Francisco animará a festa. Ingressos antecipados na região, com as candidatas. Em Estrela Velha, no Cuix Bar, Loja Bazar Mil Coisa, Maribel Modas, Restaurante Estrela e Prefeitura Municipal. No Rincão da Estrela, no Cantinho Lanches. Em Vila Itaúba, no Posto Itaúba. Em Vila Progresso, nos Postos V8. Em Arroio do Tigre, Sobradinho, na loja Rosa Fashion, Farmácia Ultramédia e Popular e Rádio Gazeta FM. Integrando a programação dos 95 anos de Sobradinho, ocorre neste sábado a inauguração do Museu da Aviação do Município. O ato inaugural inicia às 9 da manhã na Casa da Cultura de Sobradinho. O convite é da Prefeitura e da Comissão de Fundação do Museu de Aviação de Sobradinho. O presidente da Câmara de Vereadores de Sobradinho, Jefferson Matana, do PSB, e o vereador Miguel Vieira, do Progressistas, estiveram nesta quarta-feira, dia 30, em Porto Alegre, na Comissão de Economia e Desenvolvimento Sustentável e Turismo da Assembleia Legislativa do Estado. Durante a reunião, foi debatido o Projeto de Lei nº 204 de 2015, que tramita no Legislativo Estadual e altera o local de classificação do fumo nas propriedades dos agricultores. Segundo Matana, embora tenha tido mais um pedido de vistas ao projeto de lei, os vereadores consideram a reunião positiva, por terem êxito em explanar a realidade local dos fumicultores da região Centro Serra. E amanhã, sexta-feira, dia 2, haverá a Feira da Agricultura Familiar na Rua Coberta da Praça 3 de Dezembro em Sobradinho. Estarão sendo comercializados pelos agricultores familiares itens como pêssegos, morangos, legumes, verduras, pães, cucas, bolo, bolachas, ovos coloniais, massas caseiras e suculentas. A feira inicia a partir das 8 da manhã e segue enquanto houver estoque. Neste sábado, tem a 15ª edição da Caminhada na Natureza de Sobradinho. As inscrições seguem abertas na Casa da Cultura, no Escritório da Emater, Secretaria de Agricultura e com a Paola Resch no consórcio. Valor de R$ 45,00 com direito a café colonial, que será servido no pedaço do céu. O percurso terá uma distância de 10 quilômetros. E na noite de quarta-feira, dia 30, ocorreu na sede da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços, CACIS, a Assembleia Geral Ordinária do Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública de Sobradinho, com CEPRO, a fim de prestação de contas, eleição e posse da nova diretoria da entidade. Na ocasião, o comandante do primeiro pelotão de Sobradinho, tenente Jerônimo Jesus Dalberto, esteve representando a instituição no evento. A Assembleia Geral foi coordenada pelo presidente sucedido, Doutor Antônio Castro Júnior, o qual transmitiu o cargo ao presidente eleito por aclamação, João Antônio Cidges. Vamos para a previsão do tempo. A quinta-feira foi mais um dia de sol com pancadas de chuva em alguns pontos da região. Em Sobradinho, a mínima foi de 18 graus e 9 décimos, registrada a 5 horas e 11 minutos na Estação Meteorológica de Campo da Aviação. A máxima foi de 32 graus. A sexta-feira terá sol com alguma nebulosidade, mínimas em torno de 18 e máximas ultrapassando os 32 graus. Você acompanha a previsão do tempo todos os dias no Giro Regional da Gazeta FM. É a partir das 8 da manhã com Luiz Fernando Nastigal, da Metsul Meteorologia. Agora as informações policiais com Rafael Capelari. Olá, na tarde desta quarta-feira, dia 30 de novembro, ocorreu na sede da quinta companhia da Brigada Militar de Sobradinho a apresentação do segundo sargento, Éder da Silva, natural de Cachoeira do Sul. O sargento ingressou na corporação no ano de 2003 e foi transferido recentemente da Brigada Militar de Charqueadas para assumir o comando do grupo do município de Lagoa Bonita do Sul. O tenente Jerônimo Jesus Alberto e tenente Alvonim Hatchk deram as boas-vindas ao graduado que vem somar ao quadro de sargentos da quinta companhia com atuação na região Centro Serra. Ele já está empregado nas suas atividades inerentes ao policiamento ostensivo. E em nova operação da região Centro Serra, os policiais militares ambientais do 2º Batalhão Ambiental de Cachoeira do Sul registraram oito ocorrências de segunda-feira, dia 28 de novembro, até esta quarta-feira, dia 30 de novembro. Foram seis crimes contra a flora e dois por poluição, flagrados durante a Operação Força Verde e desmatamento na região Centro Serra. Na segunda-feira, em cumprimento à ordem de serviço, a guarnição fez levantamentos ambientais em propriedades rurais em Passacete. Em contato com os proprietários, após vistoria, restou confeccionados dois termos circunstanciados em uma comunicação de ocorrência policial em Tunas. Os policiais cumpriram ordens do Ministério Público de Arroio do Tigre, onde foram vistoriadas cinco propriedades rurais. Após vistoria, restou confeccionados aos proprietários cinco boletins de ocorrência por crimes contra a flora, onde nos locais haviam visíveis sinais de supressão da vegetação nativa do bioma Mata Atlântica. Em Sobradinho, a Operação Força Verde fez vistoria em uma marmoraria, onde foi verificado o descumprimento, as normas quanto à licença de operação, falta de alvará, de prevenção e proteção contra incêndios e as demais documentações pertinentes à atividade. Durante a fiscalização, verificou-se que o empreendimento estava em pleno funcionamento e não tinha licença de operação. Foi confeccionado um termo circunstanciado pelo crime de poluição. Os policiais do Batalhão Ambiental também constataram durante a vistoria uma oficina mecânica, a falta de licenças de operação e alvará de prevenção contra incêndios e demais documentações pertinentes à atividade. Também foi confeccionado um termo circunstanciado ao proprietário pelo crime de poluição. E nesta sexta-feira, a edição do Jornal Gazeta da Serra é especial. São 96 páginas com diversas matérias, muita informação da nossa região, além de suplemento especial pela passagem dos 95 anos de Sobradinho, completos neste dia 3 de dezembro e ainda também comemorando os 35 anos de Tunas. Vale a pena conferir! Este foi o Gazeta Notícias desta quinta-feira, 1º de dezembro. Nos acompanhe diariamente com as informações da região pelo Facebook e YouTube Gazeta Sobradinho. Até amanhã! Tchau! 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 Tchau!